Fala Machiners, tudo bem com vocês? Espero que sim! Galera, a gente vai trazer um carro diferente aqui para o canal, um carro que é bem queridinho para quem gosta de carro fuçado. A gente vai trazer para vocês a Saveiro Surf. Essa Saveiro aqui é uma 2009, ela está com rodas aro 17 e a suspensão dela é a rosca e está toda preparada. Uma coisa legal desse carro é que ele conta com tristep e uma turbina 4248 pulsativa. Como eu falei, ela está mexida. Ela não está muito, ela está com kit básico. É o famoso kit padaria, mas deixa o carro bem divertido. Para vocês verem aqui, a turbina está escondidinha lá, mas está bem montada, é um carro bem divertido, um carro que ele está andando com um quilo de pressão na turbina, mas dá para colocar mais, mas por questão de não forçar muito o motor que está com esse quilo de pressão. Mas é um carro bem divertido. Eu dei uma volta, acelerei e eu gostei muito. Galera, eu vou dar uma opinião aqui minha. Particularmente, esse carro me surpreendeu pelo rebaixamento dela. Ela está bem rebaixada, como eu falei, ela está com suspensão à rosca. Eu sou do carro baixo, mas não tão rebaixado. Mas eu andei nela e ela está bem confortável, quase não pegou no chão, porque a roda, por ser alta, deixa a caixa de ar alta do chão. Então, ela está pegando bem pouquinho no chão e ela tem aquela chapa. Então, quando você ouve aquele tchap-tchap quando passa um carro rebaixado, é o ferro pegando. Então, assim, eu me surpreendi. Como eu falei, eu não sou dos rebaixados, assim, super rebaixados, mas eu me diverti, achei um carro bem divertido, bem bacana. E eu dei uma aceleradinha também, senti a turbina enchendo. É um carro que está forte, bem divertido. Ela conta com oito bicos, uma Fulltech 300 e o escape está direto. Música Música Galera, como eu falei esse carro aqui é um carro pra quem gosta de dar uma mexida, dar um talento esse carro não tá diferente, tá rebaixado e eu vou falar pra você, ela tá bandida, porque é preta com as rodas pretas, ó, é garantia de um enquadro a cada 10km mas é um carro que vale a pena, é um carro bem bonito da categoria dela e dos modelos, eu acredito que essa seja a modelo que tem a caçamba maior, então pra quem tem intenção também de carregar realmente coisas, ela é bem interessante mas é um carro que eu acho super divertido, eu acho um carro muito bonito pra quem gosta de mexer aí, é o carro certo Galera, espero que vocês tenham gostado deixa seu joinha, se inscreve no canal e conta aí pra mim, você gosta do carro bem rebaixado só baixo ou original? Conta aí nos comentários que eu vou ver depois, valeu galera Obrigado!